Conheci a figura de Rubén Rodrigues passando renta ao teto da carrinha da Biblioteca Itinerante da Gulbenkian. Não sei quanto é que media, mas o seu perfil retilíneo, uma voz grave, uma gargalhada de truante e o semblante carregado em momentos de tensão, bastavam para se perceber quem tínhamos pela frente. Falo, como é óbvio, da figura pública, não tanto do professor nem do autarca. Tenho em vista, sobretudo, o jornalista. Doente e um pouco alquebrado, já com 79 anos de idade, Rubén Rodrigues colocou-se perante a morte como o vi colocar-se perante os desafios que assumiu enquanto agente da comunicação social. Dezoito dias antes do seu desaparecimento, lançou o primeiro de dois volumes de uma obra que estava a escrever e, na mesma ocasião, anunciou mais um livro. O destino, que esgrime armas diferentes das nossas, acabou por levar a melhor. Mas Rubén Rodrigues deixou no ar a impressão de que apenas esse argumento foi capaz de contrariá-lo. Tinha nascido a 16 de novembro de 1934, na cidade da Horta, foi professor, jornalista e autarca. Formado pela Escola do Magistério Primeiro da Horta, lecionou no Feial, no Pico e na Terceira. Em 1966, quando ainda se encontrava na Madalena, entrou para a Fundação Carlos de Gulbenkian. Já no Feial, tornou-se conhecido e popular através do seu trabalho na biblioteca itinerante daquela fundação. Iniciou-se na política ainda antes do 25 de abril, desempenhando o cargo de vereador da Câmara Municipal da Madalena. No Feial, após a Revolução dos Cravos, fez parte da Comissão Administrativa da Câmara Municipal da Horta. Em 1993, candidatou-se como independente, nas listas do Partido Socialista, à Assembleia Municipal da Horta, cuja presidência veio a assumir. Foi mandatário, na Ilha do Feial, da recandidatura de Mário Soares à Presidência da República. Presidiu à direção do Angústias Atlético Clube. Na imprensa, dirigiu durante largos anos o diário O Telégrafo, de onde saiu no ano em que o matutino atingiu o centenário e mudou de propriedade. Também esteve à frente do diário Correio da Horta. Colaborou com diversos jornais, com a rádio e com a televisão. Oficial da Ordem de Mérito, distinção atribuída pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, foi também agraciado pelo Município da Horta por causa do seu papel no jornalismo, em que se destacou na defesa do que considerava ser o interesse da Ilha do Feial, causa na qual se empinhou num firme combate. Para além do primeiro volume da obra Ilha do Feial, século XX, nótulas históricas sobre as suas principais crises sísmicas, respeitando ao terremoto de 1926, agora lançado, é autor de Nascido da Magma, O Professor e Macau, o Último Baluarte. Estava na sua mente, de acordo com o jornal Tribuna das Ilhas, concluir o segundo volume da obra que lançou neste mês, sobre os sismos de 1957, 1973 e 1998, e ainda escrever a continuação de Nascido do Magma, que intitularia América, Utopia e Realidade. No site A Diáspora, Vítor Ruidor escreveu Desde que, há já alguns anos, deixou os jornais, sentia-se a presença invisível de Ruben Rodrigues nas suas deambulações entre o Feial e o Pico. Alguns julgavam que ele estaria a fazer uma longa travessia no deserto. Enganaram-se. Afinal, Ruben Rodrigues vinha escrevendo-se e escrevendo-nos. Obrigado por assistir.